O Profeta Zacarias A obra O Profeta Zacarias foi feita pelo mestre Michelangelo na Capela Sistina, no Vaticano, em 1509. Detalhe, todo o teto da capela foi feito pelo mítico Michelangelo. Michelangelo não era muito fã do Papa Júlio II. Na verdade, os dois não se davam bem. Com isso, ele o representou na figura do profeta Zacarias, mas ele o fez de maneira provocativa. Na retaguarda do profeta se vê a figura de dois anjos. Quando se aproxima a imagem em seus rostos, se tem a noção de que suas feições são de rancor e julgamento. O Jardim das Delícias Terrenas foi uma obra feita pelo pintor holandês Hieronymus Bott, por volta de 1504. Essa sua obra é um tríptico que se baseia em três quadros formando um só. Nesses quadros, vemos as três realidades mostradas pelo cristianismo, sendo elas da esquerda para a direita. O Paraíso, a Terra e o Inferno. Depois de 600 anos de existência, ainda há segredos para serem desvendados. Em uma figura, no canto inferior direito, se tem um demônio rosa com uma língua estranha indo em direção a uma bunda. Mas o foco não é o capiruto, mas sim a bunda que ele cobiça. Nessa bunda tem uma partitura de uma música que antes foi ignorada. Em 2014, depois de muitos estudos, ela foi reproduzida e tocada. E veja só que melodia sinistra que vivia nessas nádegas. Poderíamos dizer que é uma canção de merda? Madonna com São Giovannino Essa obra renascentista foi feita pelo mestre italiano Giacoppo del Celiaio em 1485. Na imagem temos Madonna, São João Batista quando era bebê e um anjo. Nada muito diferente nessa imagem. Mas se você reparar no canto superior direito, você vê um objeto e uma pessoa. E um cachorro olhando esse estranho objeto. Quando se aproxima dessa forma oval, você tem uma noção de um OVNI, objeto voador não identificado. Aí você pensa, nessa época relatos de ETs já estavam rolando com essa imagem. Você tem noção que realmente a intenção foi demonstrar o veículo aéreo não identificado. Agora pensa, que doideira. Novamente temos ele, Leonardo da Vinci. O mestre da Vinci sempre gostou de esconder coisas em suas obras. Na A Última Ceia, existem vários mistérios que anorteiam. Pintada entre 1494 a 1498, na igreja de Santa Maria della Grazia. Essa obra, como o próprio nome já diz, é a representação da Última Ceia de Jesus Cristo. E são os 12 apóstolos. No ano de 2007, o italiano Giovanni Maria Palla criou uma teoria. E através de estudo descobriu uma partitura musical oculta na obra. Levando em consideração o amor pela música, essa teoria se apresenta muito plausível. Foi observado que a partitura possui cinco linhas. E seus pontos, que formam as notas, são as mãos dos apóstolos. E os pães sobre a mesa. Vejam o resultado da possível música. Essa obra é tão complexa e emblemática, que alguns acreditam que uma fórmula matemática de um possível fim do mundo está incrusta na mesma. A Criação de Adão. Ela foi pintada pelo grande mestre italiano Michelangelo Buonarroti. Entre os anos de 1508 e 1510, ela se localiza no teto da Capela Sistina. Essa obra, com certeza, é uma das mais conhecidas na história das artes. Além da fama mundial, existem muitas representações ocultas nessa obra. A formação de Deus com seus anjos em cima, de uma espécie de tecido. Se pegar essa composição e colocar para o lado anatômico, temos uma perfeita forma do cérebro humano. E isso é uma excelente metáfora. Fala que Deus, na verdade, está em você. Que Deus é você mesmo, sua mente e os seus pensamentos. Ah, convenhamos que o cara é um mestre. E aí